Váquinhas Quatro vaquinhas pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe chamou o doutor e ele disse Vaquinhas não podem pular na cama Vaquinha boba! Três vaquinhas pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe chamou o doutor e ele disse Vaquinhas não podem pular na cama Duas vaquinhas pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe chamou o doutor e ele disse Vaquinhas não podem pular na cama Uma vaquinha pulando na cama Ela caiu e se machucou Mamãe chamou o doutor e ele disse Ponham essas vaquinhas direto na cama Que vaquinhas bobas! Espero que elas estejam bem Elas parecem bem pra mim Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 ao E nesse sítio tinha vagas Ia ia ao Era Mumu aqui, Mumu ali Mumu aqui, Mumu ali Em todo lado Mumu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao E nesse sítio tinha pintinhos Ia ia ao Era Piu Piu aqui, Piu Piu ali Piu aqui, Piu ali Em todo lado Piu Piu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao E nesse sítio tinha vagas Ia ia ao Era oink oink aqui, oink oink ali Oink aqui, oink ali Oink ali em todo lado Oink oink Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao E nesse sítio tinha vagas Ia ia ao Era qua qua aqui, qua qua ali Qua aqui, qua ali Em todo lado qua qua Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao E nesse sítio tinha ovelhas Ia ia ao Era oink 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 Ia ia ao Ia al Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ao Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse Boa noite Ei, vocês viram isso? Deixa me ver Se você quer deliciosos muffins Venha ver o Homem Muffin Muffin? Eu amo muffin Eu também Venha, vamos achar o Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin Que vive em Dury Lane Oh sim, eu conheço o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Sim, eu conheço o Homem Muffin Que vive em Dury Lane Que vive em Dury Lane Oh, você sabe onde ele está? Procure por aqui Vinha Você conhece o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin Que mora em Dury Lane Sim, eu conheço o Homem Muffin Sim, eu conheço o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Sim, eu conheço o Homem Muffin Mas não sei onde ele está Obrigada Venha, por aqui Olhe Você conhece o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin Que mora em Dury Lane Oh sim, eu conheço o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Sim, eu conheço o Homem Muffin Sim, eu conheço o Homem Muffin Que vive em Dury Lane Mas onde podemos achá-lo? Você olhou perto da árvore? Oh, olhe! Ali! Oh, yeah! Hahaha Hahaha Você conhece o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin Que mora em Dury Lane Oh sim, eu sou o Homem Muffin Homem Muffin, o Homem Muffin Sim, eu sou o Homem Muffin Que mora em Dury Lane Nós achamos você! Alguém aqui gosta de Muffin? Oh, sim! Por favor Bem fresquinhos Obrigado Yumi Yumi Cinco macaquinhos Pulando na cama Um caiu e se machucou Um Muffin Um Muffin Para o Doutor E ele disse Chega de Muffin Chega de Macaquinhos Pulando na cama Um caiu e se machucou Um Muffin 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 Piu, piu lá e piu a colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 ó Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha porcos Ia, ia, ó Era oink ali e oink aqui Oink, oink ali e oink a colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 ó Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha patos Ia, ia, ó Era oink ali e oink aqui Coa, coa lá e coa colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 ó Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha ovelhas Ia, ia, ó Era bé aqui e bé ali Bé, bé lá e bé a colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 ó